Salve, salve galera, sou o Júnior Baiani conversando com vocês aqui, na verdade conversando pra vocês mais um vídeo do Ryzen 7 3700X com a 3070 pra vocês, é isso mesmo, vou testar 3070 aqui no código Azone na qualidade alta e na qualidade baixa pra você ver aí a diferença que tem rodando na qualidade alta e na qualidade baixa, então sim, bora pro vídeo? Vero Royale, mata um ponto pra sua equipe, soldado, atenção, o carro está se aproximando, é melhor seguir pra sua equipe Segura Hostil chegando na área, você tem permissão pra atacar todos os alvos Marca, movendo Estão atirando em mim Vamos Alguém precisando de blindagem Estão atirando em mim Alguém passou por aqui. Você está no top 25. Muito bem. Alvo da caçada identificado. Down to nele. Inimigo chegando na A.O. Puta merda. O círculo está se fechando. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Pante inimigo acima. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vamos lá. 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 Caixa de armamento aliada chegando. E-X-C-R aliado na A.O. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Bande inimigo acima. Marquei uma estação de compra. O inimigo perdeu seu rastro. Você está salvo. Bande aliado acima. Começando o ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Bande inimigo acima. Bande aliado acima. Até a pouco! Puta! Eu estou sendo atingida! Eu estou sendo atingida! Bosta! Os fios chegando na área! Olho no céu! A brincadeira acabou! Você está indo para o Warzone! Vamos! Firo Royal! Paga um ponto para sua equipe, soldado! Evitem o gás! Vamos para a zona segura! O objetivo principal é matar todo mundo! Soltado o inimigo a caminho! D-X-R inimigo detectado! D-X-R inimigo detectado! Blindagem aqui! Bande inimigo acima! Alvo da caçada identificado! Enterra ele! Limpe indescrição! O que você faz para a rua? Perdão em uma casa! Não vai! Talvez por um ponto de soco de volta! Tentou! Tentou! Ali gehen! Tentou! Tentou! Aqui! Achei um posto de socorro! Achei um posto de socorro! D-X-R inimigo! Objetivo atualizado. Asegurar a posição. TXCR hostil na sua O. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Carga a vontade. Foda-se em fogo. Contato. Vamos lá. Contato. Foi mal, jovem. Você ainda tem coisa pra fazer. O inimigo nem morreta, mas a gente vai voltar para a terminada.